Antes do bola, ele era o cara mais estressado, sabe assim? Quer coisinha, a mané fazia coisa que aborrecia. Mas depois do bola, ele foi jogando, o bapho tá mais tranquilo, entendeu? Aquela ansiedade toda que ele tinha, já não tá mais desse jeito. Agora tá mais tranquilo, entendeu? Tá mais quieto, não estressa muito também. Quando ele chega, ele chega uma pedra bruta, como em qualquer tipo de processo. Chega com muitos reflexos, com muitos hábitos. A maioria deles não são legais, não são legais. Então, aos poucos, nós vamos lapidando. É um processo comum de desenvolvimento. Lapidando essa criança, trabalhando. E é nessa hora que o futebol e os outros esportes crescem. Quando essa criança chega aqui, ele conhece basicamente, em geral, a violência e a possibilidade de fugir dela no esporte, se divertindo. Então, nesse caminho entre a violência e o esporte, é que vem a presença do educador. Ah, o que eu sinto? Porque eu sou forte. Dá vontade de abraçar, de correr, de falar... Fizemos gol! Nosso time! A bola, para essa criança, é um passaporte para um mundo mágico. Para a gente, o futebol não é um esporte. O futebol, para a gente, é uma linguagem. E essa aproximação, esse abraço, esse toque, permite que eu fale com essa criança que existe um outro lado. Permitem essas crianças, permitam que elas possam estar vivenciando o movimento. Esse movimento, ele ajuda a aprender. Se eu, desde respeitar o meu colega, o professor, o tio Ades, o Tiago, o Natal... Vermelho! Vermelho! Um, dois, três e... Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! A dança é bom porque ela aprende, ela... Ela dá movimentação, aí dá mais alegria, sabe, na gente? Porque é importante ganhar e perder ao mesmo tempo, mas, por enquanto, se divertir. E o que nós queremos aqui é muito mais do que o esporte, né? É formar realmente um cidadão, um homem, uma mulher que respeita o outro, sabe? O seu próximo e que sonha em querer uma vida melhor. Música 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 Música